Gente, ó, o corpinho, são três partes, vamos lá? Vamos lá. E ele tem uma preguinha aqui, porque ela fica sentadinha, ela tem bumbum. Então nós vamos fazer uma preguinha aqui, eu só vou costurar aqui pra ver como é que faz a preguinha. O retrocesso. Nunca esqueçam do retrocesso. Sempre, né? Sempre. Esse tecidinho é aqui... É a malha. É a malha, né? É, porque o tricoline não vai dar pra aprofundar. Ó, eu fiz a preguinha. A parte das costas são duas vezes essa, então eu vou deixar aqui aberto pra não fazer aberto embaixo. Só que a parte das costas é um pouquinho maior. Tá? Então eu vou alinhar as laterais e vou esquecer aqui, ó, que é o bumbum dela. Tá? Até mesmo porque ela usa a calcinha de bumbum rico, né? Que é chamada de bumbum rico. Fofura. Então, ó, aí eu vou passar a costura toda em volta e a costura vai ficar assim, ó. Tá? Aqui sobra. A cabeça é a mesma coisa, são três partes. A da frente e duas de trás. Então a de trás ela é mais redondinha, mais ovada aqui. Ovada não, né? Que coisa feia, né? Ovalada. Ovalada. Desculpa. Então eu vou deixar, ó, sempre três dedos aqui e vou colocar na parte da frente. Também sobra aqui. Tá? Então nunca estique, não é pra esticar. Aí tem os bracinhos, que eu vou colocar dedão com dedão. Vou dobrar e fazer, sempre dobrar na horizontal e fazer um pique na vertical. Porque senão a malha abre muito. Ó. Fiz esse pique, viro pro direito e encho. Deu pra entender? Sim. O pezinho. Essa perninha é uma perninha que muita gente não consegue entender. Com esse bico aqui, parece uma boca aberta, né? Então nós vamos fazer assim, ó, colocar aqui no meio, costura com costura, tá, gente? Ó, bem alinhadinho, pra depois poder fazer os dedinhos. Ó, e aí ele vai ficar... Deixa eu... Vamos abrir, virar esse daqui pra mostrar como é que ele fica. Dobrei. É que eu, com a prática aí, eu já enfio a tesourinha. Ó, vou colocar o tubinho aqui dentro. Uau, que rapidez, hein? Você viu, é muito fácil. A alça do vestidinho pra virar com ele é muita facilidade. Ele chama esse... Qual é o nome dele? Vira... Vira costura. Vira costura. Ó, o pezinho vai ficar assim. Aí depois, de cheio, ele fica assim, ó. Ó como fica um pezinho mais bonitinho. Exatamente por causa desse molde. É, pra poder fazer os dedinhos. O pé da boneca porta-papé higiênico, aquela que fez todo aquele sucesso, também é assim. Só que aí eu não corto no meio. Eu corto, eu deixo aqui aberto. E eu fecho com ponto invisível, porque ela vai usar a pantufa e a pantufa é presa, então... Uhum. Não precisa fazer na perninha. Tá? Então, ó, virei todas as peças, enchi, tá? Agora eu vou fazer o bracinho. Nós vamos pegar a caneta fantasminha, ó, nós vamos descendo. Isso, aí mostra pro Nil, por favor. Ó, Nil. O que que você tá fazendo? Ah, marcação. Tá, eu fiz com a caneta fantasminha. Tá, então eu vou vir... De cima... Pra baixo. Aí eu não marco embaixo, porque eu vou com a agulha reta. Ó, dá pra ver que a agulha tá reta? Tá, então eu vou... Até sumir a linha aqui, sumiu. Aí eu vou dar um nozinho. Prendeu? Não prendeu. Então nós vamos de novo. Porque às vezes um nozinho só, Cláudio, ele já prende. Uhum. Porque senão fica muita marca. Essa é a linha 10? Não. É a linha que eu costuro o corpo, que eu coloco dois fios pra virar quatro. Linha normal. Linha normal. Ó, eu vou dar mais um nozinho. Tem que ser um nozinho delicadinho. Agora prendeu. Então eu vou voltar por aqui e vou sair aqui, ó. Onde eu marquei. Agora, eu volto no mesmo buraquinho atrás e saio nessa daqui. Ó, e puxo bem. Vou puxando. Agora eu vou segurar e vou dar um nozinho aqui na parte de baixo. Dou dois nozinhos, porque senão ele vai soltar. E entro por aqui. Sai em qualquer lugar. Corto a linha. Agora o bracinho dela. Já vamos, tá, Sol? Porque olha que belezinha, né? Esse bracinho dela ficou todo gordinho. Gostozinho, né? Parece a sua netinha, né? É. Coisa mais linda desse mundo. A minha gostosinha. Agora sim, esse bracinho fofinho todo. Você se baseou uma neta nos netos. Todo fofinho. Gente, ó, vou fazer o... Espera o ninho chegar. Vamos. Senão a gente não consegue visualizar, né? Olha que linda que ela tá. Ponto invisível, sempre fechando bonitinho. Tá? A boneca todinha, nós vamos fechar com ponto invisível. Eu faço assim pra depois puxar. Porque o acabamento tem que ser... Ó, vou pôr o dedo aqui, vou puxar, ó. Já fechei. Dei dois nozinhos, passo por dentro e puxo. Agora eu vou fazer o cotovelo dela. A marquinha aqui do... Então, ó, vou entrar. Não é por fora, pra ficar o acabamento aqui por dentro. Ó, sumiu a linha. E a poderosa aqui querendo fazer sem óculos, né? Um gá, né? É. Te entendo bem. Tá vendo que estava um pouquinho embaçado, ó? Vou pegar aqui. Ó, na mesma direção, eu vou sair do outro lado. Vou puxar bem. Seguro assim, ó. Ó, pra não alargar. E dou um nozinho. A linha ficou pequenininha, mas dá. E saio por aqui. Então, ó, o bracinho... Que bonitinho. Já está pronto. Agora eu vou pegar outra agulha pra gente fazer... O pezinho. O pezinho, ó, nós vamos marcar. Eu tento, Cláudio, deixar a costura do dedinho pra não pegar. Aí, mostra aí. Tá? Mas, às vezes, ele sai fora. Tá? Então, ó, eu vou fazer um pontinho aqui. Outro aqui. E aqui, ó. Pode ver que eu desci. Às vezes, eu faço os pontinhos, sabe? Eu não respeito os pontinhos. Vai no olhômetro, né? Vai no olhômetro. Eita, a experiência é boa. É a mesma técnica da mãozinha. Dá um outro nozinho pra ficar bem firme. Agora eu vou segurar aqui. Não, vou por dentro. Por aqui, ó, dá pra puxar melhor. Ó, vou entrar no mesmo lugar e vou sair aqui. Seguro. Você viu que o segredo é só descer os pontinhos. Uhum. Se, ó, soltou, não tem problema. Soltei de propósito, tá? Tá. Soltou. Puxa de novo. Aqui eu passo duas vezes, que é pra... Por isso tem que ter... O tecido tem que ser malha, né? Senão não faz essa dobrinha. E aqui eu vou dar o nozinho. Isso vocês vão fazer no outro pezinho também. Tá? Agora eu vou pregar a cabecinha. Depois a gente prega o bracinho. A cabeça. A parte... Ah, tem a orelhinha. Esqueci da orelhinha. Ó, a parte da orelha que é menor é pra baixo. Então nós vamos cortar a linha do mesmo jeito, ó. Eu vou entrar aqui, sumiu a linha, eu vou dar um nozinho. Sempre escondendo a linha. Que belezinha, Sra. Só que aqui, se a gente for fazer assim, vai ficar muito grande e às vezes não pega porque tá cheio. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou e volto. Pros pontos ficarem bem pertinhos. Na concentração, né? É. Ó, aí eu vou puxar. Porque se eu faço a orelhinha, dá pra fazer a orelhinha à parte. Mas é muito pequenininho pra costurar. Pode ver que aquelas bonequinhas ali, as... As trigêmeas ali, elas têm a orelhinha. Você já pensou fazer uma orelhinha naquela boneca? Ela pegou a canetinha pra... A canetinha pra marcar o rostinho, ó. Um dedo. Eu vou marcar aqui. Você sabe que as minhas medidas são tudo por dedos, né? Tudo no olhômetro, gente. Tá entendendo? Ó, aqui tá aparecendo já que foi costurada. Porque eu montei ela, aí eu falei, não, eu vou ensinar a pregar a cabecinha. Aí eu desmontei. Minha nossa. Ó, vou entrar por aqui. E... Agora eu vou juntar, ó, o traçado com o risco. Um em cima do outro, ó. Então eu vou pegar... Deixa eu ajeitar ela aqui. Que é assim mesmo que eu monto, tá? Eu encostando ela em mim. Porque assim fica certinho, ó. Você consegue casar. Aí eu vou fazer ponto invisível. Um no corpinho e um na cabeça. E segurando pra ela não entortar. É bacana que quem tá em casa vai pegando também a sua técnica de fazer bonecas, né? É, você vê, é tudo arrematadinho com ponto invisível. Ó, aqui atrás... Olha, não falei que eu fiz arte, ó. Eu já tinha montado ela. É, você desmontou. Aí eu desmontei. Ó, mas aqui eu vou pegar por cima, ó. E vou esconder. Ó, tá vendo? A costura do meio da cabeça tem que ficar junto com a costura do meio do corpo. Uhum. Poxa, minha, minha não vai dar. Eu vou arrematar aqui. Aí eu subo pra cabeça e tiro. Deixa eu tirar a linha daqui. Gente, ó, eu faço assim, ó. Pra colocar a linha, ó. Eu dou uma abraçada. Faço um... Uma argolinha aqui. Que é fácil de colocar. Não corto. Aí eu vou até achar a ponta. E pra colocar as pernas, eu faço isso quatro vezes. Ó, agora eu emendei a linha. É até bom pras pessoas verem, ó. Eu vou entrar aqui por dentro. Pra você acabar. E eu vou entrar um... Voltar um pouquinho da onde eu parei. E aí não vai aparecer que foi emendado. As bonecas vendem muito bem, né, o seu Lange? Graças a Deus. Você vende até hoje ou hoje, gente? Até hoje. Até hoje. Pra lojas ou particular? Não, eu vou voltar a vender pra loja porque eu vou voltar com quarto de bebê também. Mais particular mesmo. Mais particular. Particular. É. As pessoas já conhecem e fazem encomenda. Já. Agora, esses estilos assim de bebezinho, né, com as dobrinhas, deve ter uma saída incrível. Tem, olha os pequenininhos. Esses pequenininhos aqui na Mega fizeram o maior sucesso. Ai, que belezinha, gente. São miniaturas. Olha que graça. Só não tem a técnica das curvinhas. Uhum. Ela tá terminando de costurar a cabeça, ó. Já tô acabando. Tá acabando. Eu não tenho noção de quantas cabeças de bonecas. Você já costurou. Eu já costurei. Ao longo da vida. Nossa. Quando eu trabalhava por atacado, que era na média de 600 bonecas por mês. Nossa. Você tinha um ajudante? Tinha. Não tem como eu não conseguir. Não, eu tinha gente pra encher pra mim, só que a montagem eu fazia. Eu e a minha filha. Pronto. Aí, agora, o bracinho. É aquele mesmo esquema. Aí, eu esqueci de fazer as curvinhas da... Ah, o joelhinho? Do joelhinho. Do joelhinho. Vamos lá. Vou colocar. Acho que é melhor fazer do joelhinho, né? Ou pôr os bracinhos. O que você acha, Cláudia? Você que sabe. O que você achar melhor pra você? Ó, ela tá colocando um botão. Um botão a dois dedos. Da cabeça. Do pescoço aqui, ó. Eu vou passar... Essa agulha tem que ter. Essa agulha como chama? Essa daqui é a menor. É agulha pra boneca. Agulha pra boneca. Agora, eu vou vir aqui pra frente, volto e eu vou sair pela frente. Ah, pela frente. Um eu vou por trás e o outro eu venho pela frente, da costura lateral. Como eu sempre falo, eu dou o nó aqui na frente, porque as alunas têm dificuldade de apertar, tá? Quem tem facilidade pode dar o nó interno. Porque aí não tem força. E aguarde aí. Lembra, então, no bloco anterior, saiu o bracinho da bebê. Então, vai com aquela agulha de boneca. Você passa quantas vezes? Uma vez só? Aqui eu passo uma vez só. Mas como é pra criança brincar, eu aconselho passar duas vezes. Aí o botãozinho, onde ela termina, né? Porque passa por dentro e sai por fora a agulha. Isso. Dá um nozinho e pronto. Ok. Agora tem a dobrinha da perninha, né? A dobrinha da perninha, ó. Vou entrar por fora. Espera, acho que o Nil vai chegar pra dar um detalhe bem bacana. É o mesmo jeito do cotovelinho. Então, vamos lá. Espera ele chegar com a imagem. Eles estão mostrando a bebê, porque assim ele pode chegar por cima. Mas, viu, gente, tem que ter paciência que tem o todo zoom. Tem que ter karma. Vamos lá. Sumiu ali. Aí eu vou dar um nozinho. Dei um nozinho, vou entrar aqui. E vou... Aqui seria o ideal fazer com a agulha maior. Mas ela é muito grossa. Então, eu fico com receio que ela fure. Ó. Vou voltar. Aqui é pra fazer a covinha. E vou fazer essa... Então, ó. Então, ó. Dei um nozinho. Agora eu vou fazer a covinha do joelhinho dela. Tá vendo? A gente sofre um pouquinho com a agulha menor. Na mesma direção, ó. E vou e volto. E agora, rapidinho, aqui no tornozelo. Tá vendo? Pra ficar o pezinho dela mais gordinho. Pronto. Já fiz o pezinho dela. Que coisa mais... Dá vontade de morder. Agora, ó. Que coisinha mais linda. Um pincelzinho de maquiagem. Eu vou marcar. Eu vou sombrear. Os dedinhos. Tudo aonde eu... Você faz uma sombrinha. Isso. Porque a dobrinha tá... O nome disso tá dobrada. Então, tem que ter uma sombrinha embaixo. É isso? Tem uma sombrinha pra... Ai, que graça. Pra aparecer mais, né? E na perninha, você também colocou, como no bracinho, os botõezinhos. Isso. Vocês viram que tem botões nas pernas. É a mesma técnica. O jeito de pregar. É a mesma técnica. Os botões. Se eu não quiser colocar o botão, é só passar o agulho. Ela não fica articulada. Não fica? Tem que ter o botão? Ela... Por isso que é o botão. Pra ela poder, ó... Entendi. Tem que ter o botão. Perfeito. Tem que ter o botãozinho. Tá. E em cada furinho, você vem com essa basezinha? Eu passo... Até por dentro ali, gente. Espia. Eu passo em tudo. Pronto. Me aguarde aí. Porque a Sofia tá nascendo. Tá nascendo. Literalmente. Né, Sofia? Que linda. Cabeluda. Olha que coisa mais querida. Linda. Amores, vamos voltar. Você não me adiantou nada nesse bebê. Não. Não. Fiz uma mágica. Eu colei os cabelinhos. Gente, os cabelinhos são... Enrolei 30 vezes em 4 dedos. Que tamanho de fio? Você foi pegando o fio e... Não. O cabelinho vai depender da quantidade da espessura da lã. Ok. 4 vezes. Não, 4 dedos. 4 dedos. 30 voltas. 30 voltas. Se for uma lã mais grossa, pode colocar 20 voltas. Ok. Tá? E também vai depender... Então vocês fazem 20 tufinhos desse, que eu chamo de tufinho? Faz 20 desse e fica... 20 tufinhos, ó. Tá vendo, gente? Dá nossas mãozinhas aqui. Vamos lá. Tá? Aí ele é colado? Ele é colado. Com a cola quente, né? Com a cola quente, ó. Eu colei tudo, Cláudia, pra adiantar mais. Ai, Solange, um monte de fio aqui. Caraca. Aí eu comecei. Ó, coloquei um deitadinho, um de ladinho. Um em pé. Sempre um na vertical, outro na horizontal. Cola dois pra eu entender. Cola um do jeito... É que aqui eu vou fazer o acabamento. Pode ver que ficou feio. Tá, mas... Esse tá assim. Tá assim. Nessa posição. Aí o próximo eu colocaria assim, ó. De pezinho. Entendi. Isso na cabeça toda dela. Na cabeça toda. Pode ficar desse jeitinho volumoso, é isso? Agora aqui eu faço pra cobrir os buracos, ó. Ó a diferença que dá. Tá. Ó. Ó, olha de um lado e olha do outro. Do outro. Dá bastante diferença. Uhum. Aí essas penulhinhas que ficam. Antes de colocar o cabelinho, eu corto os fiozinhos que ficam, tá? E mesmo cortando, às vezes ele... Vou pôr um pouquinho de cola aqui. Tá, pode usar a cola... Eu prefiro usar a cola de silicone fria. Tá? O rostinho é como eu sempre faço, Cláudia. Batendo o bastão de cola quente, o grande, na cola, na tinta, ó. E carimbo. Uhum. Molho, bato e carimbo. Com o pinta-bolinha, eu fiz os pinguinhos brancos. Ok. Tá? Com a caneta fina, a boquinha e o nariz. E com a preta, eu faço a sobrancelha e os cílios. Tudo a mão livre? Tudo a mão livre. Você tá passando blush? Só passando blush, ó. Ó, só passei aqui nas bochechinhas. Tá. Tá, com o pincel de blush mesmo. É maquiagem de verdade. Uhum. Tá? E a roupinha dela, que aí a roupinha, como nós falamos no começo, foi o corpo hoje. Tá? Da próxima vez eu ensino a fazer a roupinha. Ou quem quiser, procura. É, porque não dá tempo mesmo. A Solangeada volta um outro dia pra gente pegar mais dicas, o que vocês quiserem tirar dúvidas. Mas ela já passou pra vocês um tanto dessa técnica, que tá muito mais bem especificada, não é? Deixa eu só falar da calcinha. Olha aqui a calcinha, que coisa linda. Ela chama bumbum rico. Não é bem bumbum rico, né? Mas é bumbum rico a calcinha, ó. Bumbum rico por quê? Por causa dos babadinhos. Você não usou calcinha assim quando você era pequenininha? Mas eu não vou, minha linha não vou lembrar, não. Eu usei. A gente deve... Eu usei, só que não era de tecido. Era renda. Era renda e era tipo jersey. Você não usava anágua, combinação? Gente, vou ficando por aqui. Eu uso o fio. 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 E aí